Galera, por que o café da manhã é uma das refeições mais importantes do nosso dia? O ovinho caipira É louco, filho Ó Tá firmado 3 minutinhos, virou Salve, salve, rapaziada do Integral TV Sejam muito bem-vindos aqui nesse friozinho de Curitiba Rapaziada, é o seguinte Tá frio, tá frio Na cidade de vocês, tá frio ou tá calor? Mano, Curitiba o negócio tá começando E só vai piorar O negócio só vai esfriar mais ainda Rapaziada, é o seguinte Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês Uma das minhas refeições mais importantes, tá? Não só pra nós atletas, mas pra qualquer pessoa do mundo Essa é uma das refeições mais importantes do nosso dia Que é o café da manhã E eu quero mostrar pra vocês como tá sendo o meu café da manhã Nessa fase que eu tô Então eu vou mostrar pra vocês o que eu tô comendo Como eu tô fazendo A maneira de preparo De tudo aqui Pra vocês poderem colocar em prática aí também Eu pegar como exemplo E mudar alguma coisa, enfim Mas é isso aí Vou mostrar pra vocês Como tá sendo o meu café da manhã nessa fase Vocês sabem aí, o Cris muda bastante A minha dieta De acordo com as fotos que eu vou mandando pra ele Porém eu tô nessa nova dieta aqui Já faz uns 4 dias Eu acredito que eu vou permanecer por mais uns 3 ou 4 dias aí Pelo menos uma semana Até ele fazer alguma alteração Então eu quero mostrar pra vocês Qual tá sendo o meu café da manhã Vamos lá Galera, por que o café da manhã É uma das refeições mais importantes do nosso dia? Imagina que durante o sono O nosso corpo ainda tá ali trabalhando E normalmente Né, uma pessoa normal Ele chega a gastar ali De 40 a 60 calorias por hora Durante o sono Aí você pega uns mamutezinhos assim Mais de 100kg A gente imagina que isso aí deve chegar Sei lá, a 100 calorias por hora Então imagina que a gente dorme ali 6 a 8 horas E nesse período você perde ali De, sei lá, quintas a 800 calorias Então O seu corpo tá utilizando os nutrientes Que estão ali disponíveis Durante esse período de sono E a hora que você acorda Imagina que a gente vai lá E ainda faz um cardio de jejum Né, pra ter o aproveito ali Maior do cardio E gastar ainda um pouco mais de caloria Um pouco mais de gordura E aí o seu corpo tá ali necessitando Tá pedindo nutrientes Vem proteína, vem gordura Vem carboidrato Vem que eu tô precisando E você tem que ter as escolhas certas Pra quê? Pra você conseguir nutrir o seu corpo Pra você ter um rendimento muito melhor Durante o seu dia Então imagina que aquilo ali É o começo do seu... O café da manhã É o começo do seu dia Onde vai te dar ali Se você, né Fizer ele da maneira correta Com os nutrientes corretos Vai te dar energia Pra você ir até ali A metade do seu dia Então por isso é muito importante Principalmente pra nós atletas Lógico, pra nós atletas Todas as refeições São muito importantes Porém o café da manhã ali Tem um peso ainda maior Por isso que É uma das refeições mais calóricas Aí Praticamente de todos os atletas Né Porque realmente Ela tem uma importância muito grande Então sem mais delongas Sem mais papinho Vamos lá Que eu quero mostrar pra vocês Qual está sendo O meu café da manhã Bom Deixa eu pegar aqui Antes que as pessoas já me falam Não, Rafa, não sei o que É gripado Respiração ruim, mano Eu tenho rinite Tenho bronquite Então quando o tempo muda muito rápido Isso ataca Minha respiração fica uma merda Então não estou com problema Não estou nada Isso aqui já é desde criança Obrigado? Os caras Pô, o Rafa operou o nariz E ficou pior, velho A respiração Mano, dependendo do dia Fica pior mesmo Fica pior porque ataca E fecha todas as vezes respiratórias E infelizmente É isso Bom, vamos lá O que está sendo O meu café da manhã Dois ovos inteiros 200 gramas de carne 100 gramas de aveia Onde eu vou fazer O mingauzinho aqui Que eu vou mostrar pra vocês Uma banana Um pouquinho de fruta Eu coloco morango 30 ml de mel E coloco um scoop de whey No meu mingau Pra dar um gostinho E ainda reforçar Um pouco mais a proteína Então vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês O ponto exato da carne E do ovo Que eu gosto de fazer Isso faz diferença, né mano Uma das grandes diferenças aí Pra você conseguir Permanecer num protocolo De dieta, né É você Transformar essa dieta Em algo prazeroso De ser feito Se você pega lá Joga um ovo Lá Mistura Se você só joga sal em cima O agulho seco Horrível Da hora de comer Logo pela manhã Você vai Porra, mano Tô comendo um ovo seco Logo pela manhã No segundo dia Você já vai desistir De fazer dieta Você vai falar Mano, isso aqui não é pra mim não Vou comer um pão na chapa Então assim Se dedique um pouquinho Pra realmente fazer Algo que seja prazeroso De você comer Tá Então eu vou mostrar aqui pra vocês É muito simples Não tem segredo Não é uma receita Da Ana Maria Braga Mas é simples Porém Feito da maneira correta Deixa prazeroso O que me faz permanecer Na dieta Todos os dias Então Isso aí é uma dica Que eu dou pra vocês Vamos lá Aqui eu tenho duas Frigideiras Uma vai pra ovo Uma vai pra carne O que eu faço Eu deixo esquentar bem A frigideira Tá Joga um fiozinho de azeite Joga um fiozinho de azeite Aqui Mais um fiozinho de azeite Aqui Se você tirar o sprayzinho Também dá pra jogar Só que esse aqui É de coco E o bicho no frio Fica uma merda Ele endurece E ele não Não funciona Então eu jogo ali O azeite Dá uma espalhada Já era Ovinho caipira E aqui eu tenho a carinha Vai colocar na mão assim Não na frigideira Só pra ver se tá Esquentando A hora que você sentir Que já tá subindo Uma massa Você vem E joga o ovo Eu gosto de esquentar bem A frigideira E fazer dessa maneira Porque daí Eu consigo manter A gema do ovo Um pouquinho mais mole Tá Então Você deixa esquentar bem A frigideira Aí você joga o ovo Ela vai dourar bem A clara do ovo E a gema Vai ficar um pouquinho Mais macia Do jeito que eu gosto Aqui é o seguinte Nós vamos deixar esquentar também Porque nós vamos selar a carne Pra ela ficar bem Bem suculenta Qual que é o segredo dessa carne aqui Se você for pegar um filézinho Pra fazer Você pega Deixa esquentar bem a frigideira Coloca a carne Deixa ali em torno de 3 minutos E aí você vira ela uma vez Deixa em torno de mais 3 minutos E aí por dentro Ela vai ficar meio cruzinha E por fora vai ficar bem douradinha Então Vai ficar num ponto assim Sensacional Aí aqui ó Já deu uma fritadinha na clara Tá vendo Aí agora eu vou colocar a tampa um pouquinho Pra ele cozinhar um pouquinho A gema do ovo Enquanto isso vamos para O legalzinho de o ovo Aqui Aqui O que é 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 E aí é o seguinte, vou dar um macete aqui pra você, é o seguinte, dá pra gente utilizar a banana depois que estiver pronto, você faz mingau e tal, depois você pica a banana, ou você pode pegar, cortar ela e colocar pra esquentar junto com o mingau, que daí ela vai derreter um pouco e seu mingau vai ficar mais cremoso, mais encorpado, então eu vou fazer dessa maneira pra vocês verem aqui, mas aí você pode escolher, pode fazer assim ou pode fazer o mingau e depois jogar a banana em cima que também fica gostoso, eu vou dando uma variada sempre. Ó, o vinho, aquele cheque. Vamos deixar um pouquinho para colocar depois que vai ser pronto. Gente, essa receita aqui eu já passei umas 75 mil vezes E ainda tem gente que me pergunta Rafa, como que faz o mingau? Então, por favor, não me pergunte como faz o mingau Porque tá aí, facinho Estuda bem Um pouquinho mais de água Um minutinho e meio, já era Três minutinhos, virou A hora que vira Joga um bolinhozinho de água Eu não gosto de pôr sal antes de fritar a carne Porque eu acho que ela fica mais dura quando eu coloco o sal antes Então eu gosto de jogar o sal depois que tá pronto Aí eu jogo em cima e dá ela Mexe um pouco Como tá frio aqui pra caramba Ele não ficou no ponto ainda com um minuto e meio Vou colocar mais 30 segundinhos aqui E dá uma... Pra ver e absorver a água, né? E aí amolecer e formar o mingau Ó, tá meio líquido ainda Pronto, agora sim, ó Agora ele já derreteu bem, ó Com a massa Eu tava utilizando até esse tempo atrás Substituir aveia Por... Por farinha de arroz Por quê? Porque eu tava comendo uma quantidade muito grande Tava comendo 200 gramas de farinha de arroz E meu, quando eu passo de 100 gramas de aveia O meu intestino solta muito Então eu prefiro substituir Quando eu vou comer até 100 gramas Aveia pra mim é ótimo Eu gosto bastante de consumir aveia Então... É isso Se você tem esse probleminha aí também Fique atento Porque às vezes você come E aí daqui a pouco Vem embora E agora o toque final Aqui do meu Mingau de aveia Que não poderia faltar O melhor dos melhores Do mundo Isoidro de morango Vou colocar um scoopzinho Vou colocar mais um scoop aqui Mas vocês não falam pra ninguém, tá? Mano, na moral Esse aqui pra fazer o Mingau É foda Aí eu vou misturar Parece uma massa de pescar Meu tio fazia uma massa assim de pescar Mas aí ele vai ficando um pouquinho mais líquido de novo Agora que mistura com o Whey Você é louco, hein, filho? Ó Tá firmado, hein? Aí eu vou pegar esse restinho de banana Bizarra Deixa eu ver a carninha aqui Como tá Então o negócio da carne é assim, ó Não muito crua Não muito passada também O que eu já tô fazendo pra carne também Ah, vamos lá Moranguinho pra colocar no Mingau Cruel Cruel comprar morango nessa época aqui, né? Não muito passada também bom galera esse tá sendo meu café da manhã então nada muito diferente do que as pessoas fazem é um café da manhã bem nutritivo onde a gente tem carboidrato é como fonte de carboidrato a gente tem que as frutas têm aveia como fonte de proteína tem a carne tem o ovo e ainda como fonte de gordura também tem aqui a gema do ovo e um pouco de gordura da carne também então uma refeição bem completa bem nutritiva aonde com certeza vai te dar energia pra você aguentar e até horários do almoço né que é uma das refeições também tão importantes quanto o café da manhã e então é simples galera uma refeição simples porém feita com um carinho com um pouquinho de vontade um pouquinho de vontade um pouquinho de esforço já consegue fazer ela preparar de uma maneira que fique agradável o seu paladar isso vai vai fazer muita diferença na hora de você continuar seguindo o protocolo o plano dietético por um período ali de sei lá seis meses um ano ou seja aí pro resto da sua vida enfim então essa esse foi o café da manhã vou deixar aqui as calorias desse café da manhã eu tô numa fase de transição a gente tá com alguns pensamentos campeonatos enfim vamos ver como que o físico vai respondendo e eu quero ir compartilhando com vocês essa fase então se você gostou desse tipo de vídeo aqui mostrando é a refeição deixei o comentário deixe seu like deixa aí a seu seu comentário construtivo que você quer ver aqui no canal que você quer que a gente traz aqui no canal que a gente vai atender esse pedido de vocês tá bom então é isso aí na próxima no próximo vídeo eu quero tentar mostrar pra vocês todas as minhas refeições refeições venham tem um estilo de vídeo que eu gosto muito lá dos caras dos estados unidos que é esse tipo de mostrar todas as refeições como faz como faz e comendo ali todas as refeições eu gosto muito de assistir esses tipos de vídeos então eu quero poder produzir isso aqui pra vocês já fiz alguns né mostrando aí bastante da rotina enfim mas específico assim das refeições eu quero fazer esse vídeo aí no próximo pra vocês tá bom então é isso aí rapaziada muito obrigado todos que acompanharam o vídeo aí se inscreva no canal deixe seu comentário aí e tamo junto o cara vai deixa o bagulho tudo bonito pra misturar e fazer isso aqui mas a ideia é essa mesmo tipo deixar a clara molhadinha molhadinha com a gema aí você vem pega isso aqui passa aqui e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho